Giovana tem 21 anos e trabalha atualmente como costureira de lingerie, mas está cumprindo o aviso prévio e deseja conseguir logo um novo emprego, para não ficar parada. Teve a sorte de receber a caravana do emprego bem pertinho da casa dela, no mercado da 74, no centro. Eu fiquei muito interessada porque é muito perto da minha casa. Aí eu falei, nossa, eu não posso perder essa oportunidade, né? Que é muito interessante. Aí eu vim aqui e tenho certeza que eu vou conseguir algo bom, um emprego bom, né? Tem muitas opções aqui também. Sebastião, de 52 anos, é motorista de aplicativo. Fez uma parada rápida para ir ao banheiro e deu de cara com a caravana do emprego. Ele tem curso técnico em eletromecânica e está na expectativa de encontrar aqui uma vaga na área. A ideia é essa, né? Trabalhando no aplicativo, mas voltar para a área de manutenção industrial e aumentar a renda. A ideia é essa aí, aproveitar a oportunidade, né? A ideia da caravana do emprego é exatamente esta. Levar o Cine e as oportunidades de emprego até onde o povo está. Muitas pessoas estão aí à procura de um emprego e muitas pessoas não possuem condição de ir até o Cine buscar emprego. Então o objetivo desse projeto é aproximar o Cine da população. Então a população, ao invés de ter o Cine móvel, o Cine móvel vai até a população. São mais de 5 mil vagas disponíveis em diferentes segmentos. Beleza e estética, saúde, construção civil, gestão, inovação. A caravana vai percorrer todas as regiões de Goiânia durante o mês de maio. No dia 7 vai ser no Crás Jardim Colorado. No dia 14, na Praça da Feira, no setor Pedro Ludovico. E no dia 21, no Parque Agropecuário de Goiânia, no setor Nova Vila. Horário de funcionamento, das 8 da manhã às 5 da tarde. É importante dizer que do meio-dia às 2 horas da tarde os atendimentos seguem normalmente. Por isso, se você estiver insatisfeito no seu atual emprego, pode aproveitar o horário de almoço para dar aquela passadinha na caravana do emprego. Se interar sobre as vagas e, quem sabe, de quebra, dar aquele tapa no visual. Estão sendo oferecidos cortes masculino e feminino de graça. Atenção para os documentos que você precisa levar. Ela precisa trazer os comprovantes pessoais, que é carteira de identidade, CPF, comprovante de endereço e carteira de trabalho, seja ela física ou digital. E se você tem pouca experiência ou qualificação, olha só essa oportunidade. Essa empresa de call center quer você. Os únicos requisitos são ser maior de idade e ter ensino médio completo. Você vai passar por treinamento no próprio ambiente de trabalho. A remuneração é um salário mínimo, mais benefícios. Ah, e para ampliar ainda mais os horizontes e os leques de escolha, para trabalhar em outras áreas, o CINE também oferece cursos de capacitação gratuitos. Entendemos que o cenário hoje precisa de mão de obra qualificada e o CINE hoje tem disponível vagas de curso para qualificação na área de gestão, na área de coach, na área de libras, na área de construção civil, na área da beleza, de esteticista. Ou seja, Goiânia tem a sua vocação na área de serviços e o CINE, através da Prefeitura de Goiânia, estamos preparados para preparar pessoas. Então é isso. As oportunidades estão aí, em pleno mês do trabalhador. Cai na carteira assinada quem quer e corre atrás. Obrigado. 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 Obrigado.